E aí gente, aí mais no ar, uma ótima tarde para você. Eu começo falando de educação. Se você fez o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem ou enviou a justificativa de ausência nas provas do ano passado, fique atento aos resultados que serão divulgados no fim desta semana, na próxima sexta-feira, dia 6 de maio. Basta acessar a página do participante para conferir se as solicitações foram aprovadas. O endereço está aparecendo aí na tela para você. Vale lembrar que a aprovação dos pedidos não garante a inscrição. Sendo assim, o estudante interessado em participar do Enem deve se inscrever normalmente a partir do dia 10 de maio. Então se você é estudante e pretende fazer o Enem esse ano, anota aí no calendário para não perder os prazos neste mês de maio, tá bom? E mais tarde eu estou de volta com outras informações para você. Então continue com a gente. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.